E aí gente, hoje eu vim gravar um vídeo bem legal pra vocês, bem extra aqui pro canal que não estava programado, mas eu tenho um jeitinho de vir fazer isso é sobre a Black Friday da Riachuelo, que sempre faz umas promoções imperdíveis os preços já são ótimos, ainda mais na Black Friday né gente então vim aqui mostrar pra vocês, antes do shopping abrir vocês vão ver esse vídeo na quinta-feira, que é o dia que começa, tá bom? e vai até domingo e eu vou montar alguns looks, mostrar tudo que está de melhor nessa Black Friday para vocês então acompanhem o vídeo gente, é o seguinte, vamos começar, minha vida limpa aqui e eu vou mostrando algumas escolhas que eu fiz, várias peças de no máximo até 99 que estão com descontos ótimos, que eu acho que vale a pena então eu vou mostrar algumas no cabide, outras eu vou experimentar, tá bom? espero que vocês gostem, vamos começar vamos lá vamos lá Tchau. 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 Olha o pratinho básico, gente, que eu mostrei. Ele tem um tecido de transparência. Ficou bem basiquinho mesmo. É aquele que está de 59. Alguma dúvida de que eu levarei esta blusa para usar com a minha calça que eu mostrei pra vocês, ó, 49,90, que eu comprei naquele outro vídeo. Ou, comprei naquele outro dia que eu vim aqui, que eu gravei o vídeo do provador. A calça nessa estampa aqui é estilo meu esporte. E a blusa setinada. Imagina o conjunto, vai ficar incrível. E eu tinha visto ela de 79 ou 69. Ainda bem que eu não comprei, porque agora eu vou estar a 49. Olha esse xadrezinho de 49, gente. Também muito fofinho ele. Bem básico. 49,90. Tá valendo muito. Olha esse aqui, bem despojado com essa calça boyfriend e rasgada, que está por 59. E essa blusa aqui eu acho que ela será minha, porque eu achei ela muito churana. Aparentemente uma camisa branca normal, né? Aí você vira as costas e pá. Olha só. Olha só as costas dela. Don't kill my vibe. Ainda tem, ó. Isso aqui pra amarrar e fica um pouco nua. Eu achei mara essa blusa. Muito linda. Gente, e esse aqui retinho midi de 39,90. Sério. Só que ele tá um pouco grande em mim. Vamos ver se tem menor. Achei muito lindo. E o tessidinho dele é tipo meio veludado, assim. Não sei se dá de ver. Mas, ó. Ele é todo retinho. E tem um comprimento ótimo. 39,90. Tá demais esse. Eu também amei esse. Olha a manguinha. Só que ele tá muito curto. Muito... Tinha que ser pra uma mais baixinha, sabe? Ou pra menos encorpada, assim. Pra ele não ficar tão curto. Mas eu amei. E ele tá de 49,90. O tessidinho dele lembra um moletom. Mas, assim, é mais fininho, sabe? Olha, gente. Aquela blusinha pretinha básica aqui. Que eu vou levar com certeza por 9,90. O tessido dela é bem fininho. Dá pra fazer várias combinações. Com essa saia aqui, ó. Que está de 49,90. Essas blusas são imprescindíveis. Sério. 9,90 tá demais. Ó. Ela é mais comprida atrás da saia. E mais curtinha na frente. Se você quer look de 20,00, tá aqui, ó. Essa saia está 9,90. Ó. Dá pra sair, gente. Bota um salto. Isso aqui. Ó. Camisa preta. Pronto. Tá achando simples? Joga um colete preto em cima, sabe? Olha só como tá arrumado. 20,00. Vamos dizer que eu tô mentindo. Vamos lá. Tiqueta da saia. 9,90. Tá vendo? A gente pode fazer meu live com uma blusinha preta. Tchau. 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 E aí gente, gostaram? Eu tentei misturar, mostrei as peças no cabide e depois no corpo pra ver como ficava Espero que vocês tenham gostado do vídeo A intenção mesmo era mostrar algumas peças que estão realmente valendo muito a pena nessa Black Friday Porque com essa crise a gente não tá fácil pra ninguém Então a gente tem que garimpar Fui lá garimpar pra vocês, mostrar aqui pra facilitar a vida, né? E agora é só ir aqui na Riachoa do Pátio pra fazer umas compras Tem muita coisa aqui na Riachoa do Pátio Muita, muita, muita coisa mesmo E aí os óculos, eles estão também com desconto Tem vários acessórios também na promoção que não deu tempo de mostrar tudo Mas passa aqui na Riachoa do Pátio que vocês vão ver que tem muita coisa E inclusive tava chegando reposição de mais coisas para o Black Friday E vai até domingo E eu depois vou mostrar as minhas escolhas pra vocês, tá bom? Um beijo, curtam esse vídeo, comentem, se inscrevam no canal Que esse foi um vídeo extra feito na correria Mas com muito amor pra vocês, tá bom? Beijo!